Garou e Saitama estão em uma batalha de nível extinção planetária. Uma colisão de socos mortalmente sérios é algo imensurável. A questão é, Garou pode replicar o poder de Saitama em sua totalidade? E se eu dissesse pra você que já tivemos um confronto desse nível? Uma confirmação do que realmente acontece quando Saitama luta contra ele mesmo e o resultado é completamente insano. Quer saber mais desses níveis de forças malucas de One Punch Man? E como Garou pode sim copiar Saitama inteiramente? Então se liga que eu vou falar disso agora. Fala galera, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente carecas. Mais um vídeo de One Punch Man. E hoje trazendo um vídeo muito legal. Já tivemos uma confirmação, uma revelação do que acontece quando o Saitama luta contra ele mesmo. E curiosamente temos agora Garou copiando os movimentos mortalmente sérios. Qual desfecho disso? Assiste até o final porque é muito legal. Informação quentíssima, canônica, vida diretamente do autor. Mas antes de eu falar, dá um confere no nosso patrocinador. Olha só, eu sei que quando você ganha presente é sempre aquele presentinho meio duvidoso. É por isso que eu digo que você mesmo tem que se presentear. E eu tenho a solução ideal para você. E o melhor de tudo é que vem com aquela ansiedade boa. Sabe aquela sensação que temos quando queremos descobrir qual o próximo episódio da nossa série favorita? Ou quando vai lançar o próximo filme de heróis? Ou mesmo você que está no seu trabalho ou na escola não vê a hora de chegar para jogar o seu jogo favorito do momento? É uma ansiedade boa. E eu descobri uma coisa muito legal e que me deixa sempre com essa mesma sensação todos os meses. E ela é a Nerd ao Cubo. A Nerd ao Cubo é um serviço de assinatura de caixas surpresas para quem gosta de filmes, séries, games, animes, quadrinhos, cultura pop em geral. Todo mês eles enviam um cubo surpresa que contém até 5 produtos oficiais e exclusivos. Você pode receber produtos como camisetas colecionáveis, itens decorativos em geral, acessórios. E ainda tem os benefícios de assinante como acesso antecipado de edições limitadas. E todo mês tem novidade. Para você ver como é muito legal eu vou te mostrar a que eu recebi esse mês. Se liga só, uma pelúcia do Venom junto com a revista Spoiler contando todas as origens do maior inimigo do Homem-Aranha. Um kit adesivos do Bom de Guerra junto com cubos do Clayton. E camiseta do melhor mutante dos X-Men, Wolverine. O preço da Nerd ao Cubo é a partir de R$89,99 mais frete no plano anual que é o que eu assino. Se você fizer as contas tem pelo menos R$150 de produto. Vale muito a pena. A experiência é sensacional. Imagine receber uma surpresa dessas diferente todos os meses. Ah, e tem outros tipos de assinatura como a de camisetas ao cubo. Sim, onde você pode receber apenas uma camiseta irada todos os meses. Curtiu essa novidade? Vai lá no site da Nerd ao Cubo e veja as opções de assinatura e de planos. Podem confiar. A Nerd ao Cubo já existe há mais de 6 anos e possui milhares de assinantes no Brasil inteiro. Se quiser testar o serviço, utilize aí o meu cupom MANGAQ que vai te dar R$25. Olha que coisa maravilhosa. Na primeira compra um descontão. O link está aqui na descrição. Então bora lá falar dos poderes imensuráveis de Garou e Saitama. Garou é sem dúvidas um dos melhores antagonistas já feitos de qualquer história. Praticamente metade de todo o mangá The One Punch Man é voltado para ele e todo o seu desenvolvimento na busca de ser um monstro completo. Por conta disso, existe uma complexidade sem igual em Garou. Seja moralmente ou mesmo para a criação dos seus poderes. Ele sem dúvidas é um humano que poderia ter quebrado seu limitador e ser como o próprio Saitama. Mas falhou nisso. E por que estou dizendo isso? Garou agora pode copiar qualquer energia do universo? Ele também não quebrou já o seu limitador? A resposta é não em sua totalidade. Eu vou mostrar para vocês aqui algumas coisas muito interessantes. Dizem como Garou pode copiar o poder total de Saitama e também como Saitama já encontrou um desafio assim no passado. Isso mesmo, já tivemos uma resposta do que acontece quando Saitama luta contra ele mesmo. Vamos lá, primeiro de tudo entender um pouquinho de Garou. Depois que Garou lutou contra o Dark Shine e se tornou o Shell Garou ou Garou dentro da concha. Onde o seu desejo acaba transformando ele em um monstro fantasiado assim como o Fênix Man. Temos o início do seu problema. Se ele não quisesse se tornar um monstro provavelmente quebraria seu limitador como o Saitama. Mas então por que foi explicitamente declarado que Garou estava quebrando o seu limitador principalmente na sua luta ali contra o Dark Shine? O problema aqui é que se transformar em um monstro real muda a forma como você pensa e o estado mental do Garou permaneceu o mesmo do seu eu humano. Monstros não funcionam assim. Seu desejo de se tornar um monstro foi o que começou a transformação e o seu lado humano iniciou a quebra do limitador. Garou é uma combinação dessas duas potências. Quanto mais próximo da morte mais forte ele ficava e quanto mais o limitador se quebrava mais poder era liberado. Porém as duas coisas uma hora acabam entrando em conflito. Garou se tornou um monstro de certa forma. Um monstro fantasiado que pode ficar mais forte perto da morte ou se enfurecendo. Mas no fim a fantasia que está ficando mais forte. Não a pessoa por dentro. Ao mesmo ponto que o limitador acabou. Barrado pela fantasia de monstro que Garou utilizava. Garou tinha o potencial de alcançar os níveis do horror cósmico atual sem a ajuda de Deus. E talvez além. Ele provavelmente teria sido capaz se não fosse por Deus. Simplesmente transformando Garou nesse monstro cósmico completo. Monstros não quebram o seu limitador. Eles pegam um limitador mais alto. Isso é tão intransponível de alcançar. Dado o quão poderoso Garou é agora. E o fato que você precisa estar continuamente exposto a cenários de risco de vida. Que dada toda a situação atual. É praticamente impossível Garou evoluir além disso por conta própria. Ele é um avatar da entidade de Deus agora. E mais poder que isso só se aceitar o vínculo de 100%. Mas mesmo assim. Mesmo com um novo limite imposto por Deus. Garou agora entende toda a energia do universo. Super novas. Buracos negros. Quem sabe até a origem do próprio universo em um Big Bang. Isto possibilita Garou copiar tudo. Até mesmo o poder de Saitama. Visto que o soco ainda é puramente feito de energia. E isso é muito legal. Garou vai copiar o poder total de Saitama. Visto até agora com seu soco mortalmente sério. E com o desfecho onde dois Saitamas se chocam. Bom, é surpreendente. E você já vai entender. Quem acompanha os vídeos aqui de One Punch Man do canal. Já deve ter escutado eu falando dos audiobooks. Histórias narradas, escritas pelo próprio criador de One Punch Man. E ligado diretamente ao canônico do mangá. Uma dessas histórias se chama o Treinamento de Genos. Nele conhecemos o Sistema Virtual de Genocídio. Que nome né? Ou simplesmente VGS. O VGS funciona além das ondas cerebrais do usuário. E simula batalhas entre o usuário. E os dados coletados do monstro armazenado no VGS. O usuário imagina o cenário. E a cena da luta em sua cabeça. E o VGS vai realizar uma simulação. Com a batalha resultante sendo visualizada em um monitor externo. Para vocês terem ideia. Tivemos bons confrontos nesta história. Onde Genos luta novamente contra a garota mosquito. E o Rei do Mar Profundo. E os derrota facilmente. Alguns heróis da classe S também se testam. Mas a maioria acaba derrotado pelo Kabuto no seu modo Carnificina. Kabuto mata Genos em dois golpes. 54 simulações adicionais. 54 vitórias para o Kabuto modo Carnificina. Metal Bat dura 3 minutos e acaba derrotado. Dark Shine é o único que consegue vencer depois de 15 minutos de batalha. Inclusive tivemos alguns desses heróis da classe S se testando até contra o Saitama no VGS. Todos eles perderam com o único soco. Mas então chega a vez do Careca de Capa testar o VGS. Monstros, Genos e outros heróis caíram para o único soco. Dados coletados. Genos no outro dia curiosamente ele foi colocado contra ele mesmo. E quando o Saitama luta contra si mesmo com base nos dados coletados do dia anterior. Saitama derrota o seu fantasma em um único soco. Sim, Genos se maravilha com isso. Imaginando se Saitama se tornou muito mais poderoso do que ele era ontem. Isso é muito importante hein galera. Interessante porque dá a entender que Saitama está ficando mais forte a cada segundo. Isto pode ser a queda de Garou. Ele copia Saitama de 10 minutos atrás. Mas então percebe seu rápido e incessante aumento de força. Saitama é infinito. Garou agora tem um limite. Eu até acredito que o corpo de Garou pode vir a colapsar ao tentar replicar toda essa energia sem fim de Saitama. Então meus amigos. O VGS mostra que Saitama está ficando mais forte. E você pode argumentar que talvez a máquina simplesmente não pode copiar o poder total de Saitama. O que é justo. É por isso até que conseguiu derrotar uma cópia sua. Mas isto não pode ser muito bem aplicado. Porque o VGS faz um fantasma do usuário coletando seus dados completos. E os dados que coletou de Saitama eram reais. Visto que o fantasma derrotou alguns classe S com um único soco. A questão é que o VGS fez uma cópia do que registrou. Saitama pode levar seu poder mais e mais. Essa história em si acaba sendo até uma alegoria. Você deve sempre se esforçar para melhorar e nunca olhar para trás. O Saitama após derrotar ele mesmo. Diz para o Genos. Porque eu de ontem seria melhor do que eu de hoje. Uma bela mensagem. E também mostrando que ele está melhor a cada dia que passa. Garou copiou os poderes de Blast. Depois de dizer que entendia como esses poderes funcionavam. É por isso que eu duvido que ele consiga copiar o poder total de Saitama. Porque seus poderes não tem um limite. É simplesmente impossível entender completamente algo que não pode ser quantificado ou medido. O soco atual é o mais forte que Garou já viu até agora. Se ele ainda estiver vivo e continuar tentando. Saitama usaria um ataque cada vez mais forte. Que Garou consideraria o seu poder total. Apenas para que tal poder seja superado pelo próximo ataque. E assim por diante. E por isso mesmo eu espero que Garou sim copie Saitama no máximo. Simplesmente porque temos uma confirmação. Que nem mesmo uma cópia de Saitama pode vencer ele. Eu realmente gosto da ideia de que ele fica mais forte a cada dia que passa. E também acho possível que ele naturalmente aumente a sua força para o que é necessário para um soco definitivo. Resta saber se a Terra vai aguentar. Bem provável que o Blast acaba teleportando os dois para outro lugar. Onde teremos a morte de algumas estrelas e a queda de uma galáxia. E é isso meus amigos. Essas mídias alternativas acrescentam muito para o mangá. O audiobook, a webcomic. O Garou ensina a webcomic. Eu fiz até um vídeo sobre isso. De como o God teria dado a ele uma nova transformação. Que acabou acontecendo aqui no mangá. Então tem muita dica escondida nessas mídias que valem a pena ser conferidas. Eu espero que vocês tenham gostado. E pergunto para você qual o desfecho de Saitama vs Saitama. Dois socos mortalmente sérios agora. Garou vs Saitama. Quem vence? Deixa aqui embaixo. É isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, então deixa um like. Até a próxima. Valeu por assistir. Fui. 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 Obrigado.